O Brasil organizou, desde o começo eu chamei de Copa da Ladroagem, Copa do Mundo, e Olimpíada da Roubalheira, e foi isso, foi isso, olha o que ficou. O chamado legado, que eles sempre prometem. Sempre vai haver, o metrô vai se estender mais, vai passar da Barra da Tijuca, nada acontece. Nada acontece além de negociatas, uma atrás da outra. Agora vamos ficar no varejão. Eu quero saber quanto custou esse Janja Palusa, quanto dinheiro foi arrecadado, dinheiro nosso. Quanto foi arrecadado, se houve público, se alguém pagou ingresso, eu quero saber, eu quero um balanço disso. Não é pouca coisa, nós não estamos mexendo com centavos não, esse é um país pobre. Se a primeira dama quer ouvir os seus amigos, ela que providencia uma festa de aniversário, por conta própria, reúna quem quiser, eles irão. Eles irão, porque eles estão de olho aí no dinheiro do governo, para promover os shows aí, que não atraem público, como por exemplo, das duplas sertanejas, que eles desprezam. Esses nunca pedem dinheiro do governo, porque o público é suficiente para que eles vivam bem, e merecidamente, não incomodam ninguém. Vamos lá. A Janja tem um tipo de protagonismo, que é a do novo rico deslumbrado. Esse tipo de figura é a que mais me incomoda, porque não percebe que está sendo ridículo o tempo todo. O tempo todo. Como ela chama a atenção, e a moça que estava lá deve ter até simpatizado com o evento. Aqui diz, Janja Paluz. Aí ela, não, é o... Como é que é o nome oficial, Paula? Porque eu não lembro. Uma linha, o Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então eu quero saber, quanto se arrecadou e quanto foi para o combate à fome e à pobreza? O que ela conseguiu? Qual foi o resultado? Além de ficar aí exposta aos holofotes, que é o sonho dela o tempo todo, e vamos comentar outras performances da primeira-dama, que honestamente, eu não dou nenhuma importância para essa figura, não existe a primeira-dama, porque não é eleita, mas eu sinto vergonha pelo meu país. Porque o Brasil não é tão caipira, no pior sentido da palavra. Não é tão primitivo quanto parece. Ela é uma primitiva. Ela é uma primitiva. Todo o comportamento dela, do começo ao fim, e desde que chegou ao que ela considera um cargo, é de envergonhar o Brasil. Pessoal, e quando nós pensamos que já vimos de tudo, o Brasil se tornou aí chacota nacional e internacional. Pessoal, é muito grave isso que acabou acontecendo, envolvendo aí essa atitude que acabou tomando a primeira-dama, Janja, pessoal, e foi uma vergonha no exterior, foi uma vergonha em todos os continentes. E veja agora essa notícia, que diz que depois de xingar Musque, Janja cancela a participação em evento. A primeira-dama seria uma das primeiras ali, uma das principais palestrantes no Global Citizen, evento paralelo ao G20, realizado, pessoal, no Rio de Janeiro. Mas depois de todo esse vexame, ela precisou ali cancelar a sua participação. E segundo aí a notícia, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, desistiu de participar aí desse grande evento, que seria realizado aí, durante ali, paralelo ao G20. Isso porque a declaração que ela acabou fazendo, envolvendo aí o bilionário Elon Musk, um homem que está aí, com certeza, em evidência em todo o mundo, em todos aí continentes. Esse bilionário, que com certeza tem feito aí grande diferença em várias nações, ela fez ali aquele xingamento, e após essa declaração, que acabou repercutindo mal, envolvendo aí o governo brasileiro, e ela foi altamente criticada pela oposição. E essa atitude que ela tomou, foi aí mal vista em todo o mundo. E veja agora o que disse o jornalista aí, Augusto Nunes. Ele falou aí da sua visão, sobre essa atitude gravíssima, que tomou aí a primeira-dama, Janja. Veja agora o que ele disse. Eu já te peço que se inscreva no canal, e deixe a sua opinião aqui pra gente, nos comentários. A primeira-dama, historicamente, não é aquele negócio, a mulher fica sempre abaixo do homem, isso é misoginia. Tem que ficar... Nada. A primeira-dama cuida, deve cuidar, de programas sociais importantes. E, sobretudo, e foi isso que eu vi, felizmente, sou de família de político, a mulher do prefeito, a mulher do deputado, ela exercia um papel moralizador importantíssimo. Ela estabelecia limites, valores éticos, ela impedia que você fizesse alianças cafajestes, elas não admitiam roubalheira, propina, isso não acontecia. Eu vivi num país em que você acusar alguém de corrupto era gravíssimo. Nas campanhas mais violentas, não se chegava a isso, porque não havia a roubalheira institucionalizada que hoje existe. Bom, só pra lembrar, foram três dias de shows no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, os shows foram gratuitos, então, na quinta-feira, o tema foi Muito Obrigado, Axé, com inspiração na ancestralidade e herança africana. Na sexta, foi dia do samba, intitulado Show Tem Que Continuar, e no sábado, que foi o último dia de festival, foi pro dia nascer feliz, pra reunir sonoridade, simbolizando a diversidade. Então, foram três dias de festival. Muita gente nas redes sociais, Augusto, Silvio, Pioto, Calte, questionando, né, porque vários artistas, Seu Jorge, Maria Rita, Zeca Pagodinho, Fafá de Belém, Daniela Mercury e outros, por que que não doaram parte dos seus cachês de 30 mil reais pro combate à fome e à pobreza, já que era um festival com esse intuito aí, né, de combater a fome e a pobreza. Vamos falar mais sobre isso, logo mais ao longo do programa. 18 horas, 3 minutos, e no fim de semana, repercutiu no Brasil todo, a ofensa de Janja da Silva contra o empresário Elon Musk. A fala aconteceu num evento paralelo ao G20, com a participação de influenciadores digitais como o Felipe Neto. Na ocasião, a mulher de Lula falava sobre a dificuldade de aprovar leis pra regulamentar as redes sociais. Alô? Uma buzina de navio? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Pessoal, e contra fatos, não há argumento. A gastança aí do governo petista está um absurdo, está descarado, está pra todos verem. E veja agora o que disse aí esse deputado, defensor das pautas conservadoras. Ele colocou ali a verdade em pratos limpos e falou aquilo que poucos têm coragem de dizer. Veja agora e deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários. Hoje eu vim falar sobre governo Lula. Olha a novidade pro Brasil. Nenhuma, zero. Governo do amor, o governo da prosperidade, o governo dos engodos que querem passar manteiga na cara do brasileiro sem ao menos respeitar as nossas finanças. O governo que já gastou o que não tem e que agora tenta encontrar uma saída pro tamanho do buraco que ele mesmo criou. Um recado a Luiz Inácio Lula da Silva. Descondenado, mas sem vergonha deste país. Você vai cair. O seu governo vai acabar. E principalmente a esquerda vai junto pro buraco. Porque são vocês os responsáveis pelas loucuras deste cara. Gastou demais, agora não tem de onde pagar as contas. Ou melhor, nem sequer as emendas parlamentares foram pagas. Por quê? Eles só estão pagando pro timinho deles. Enquanto os outros parlamentares têm que esperar a boa vontade. Mas olha que interessante. O problema do nosso país inteiro nas mãos de um homem que já afundou uma vez o Brasil e por uma manobra jurídica conseguiu voltar ao poder. Mas o que eu acho mais interessante é a cara de pau de deputados e senadores ficar defendendo esta desgraça do Brasil. Nós estamos muito felizes, sim, pela vitória do Trump. E muitos dizem, por quê? Porque isso vai colocar ordem no mundo. Tem terrorista que já está se tremendo e falando em fim da guerra. Tem uns malucos aí que decidiram invadir a Ucrânia que já estão pensando em retirada. Bom, tem um ditador venezuelano que é nosso vizinho que não foi eleito, roubou as eleições que já está pedindo misericórdia falando que quer paz. Falta saber quando é que isso vai acontecer com o descondenado Luiz Inácio Lula Silva. Senhores, um país onde 11 estados, 11, ficaram sem vacinas. Mais de 11 milhões de vacinas foram incineradas. E pode-se tratar de um país sério? Ministério da Justiça perdeu o quê? O controle? Mas qual controle nunca tiveram? Não sabem sequer o que estão fazendo. Bom, colocar um bando de palhaço para administrar uma nação só poderia dar nisso, o circo de horrores. E a verdade é uma só. Pode gostar, pode não gostar. Vocês são o maior câncer da nossa nação. Mas nós temos o antídoto para vocês. E em breve vocês vão senti-lo. Agora, mais um recado. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar as pedaladas fiscais deste governo. Há pouco, o deputado do meu estado estava exaltando o pé de meia concordo que nós precisamos auxiliar quem não tem condições. Mas e as fraudes? Esqueceram? Bom, neste governo, tudo é fraudulento. O Bolsa Família é fraudulento. O pé de meia é fraudulento. Claro, este governo é um governo fraudulento. Este é o governo da desgraça. O governo da destruição. O governo que sequer respeita o seu eleitor. Aí vem uma deputada criar um projeto, uma PEC, para dizer, que tem que acabar com a escala 6x1. Sem pensar no impacto que isso traria para o Brasil. Sem pensar no impacto que isso vai causar para quem produz e quem gera emprego. Mas é mais uma vez, é a turminha da lacrolândia. É os meninos e as meninas que querem fazer bonito para os seus eleitores e ouvintes. Mas isso vai destruindo o Brasil. Mas nós vamos vencer. O mundo inteiro ficou sabendo, com direito a foto de Janja e até de Lula, ficou sabendo, na véspera, nas preliminares do G20, a ofensa, e o mundo chama de, os jornais todos chamam de insulto, insulto vulgar, a um futuro integrante do governo dos Estados Unidos, Elon Musk, por parte da primeira dama do Brasil. Eu contei 41 jornais, jornais e televisões e agências de notícia, mas deve ser muito mais do que isso. Nos cinco continentes. Foi uma bela propaganda. Eu imagino que a audiência de todos esses canais deve perguntar assim, pô, que país é o Brasil que faz isso? Isso que, em geral, nem mencionaram o que, para mim, foi o pior. Chamar de bestão, um pobre suicida que estava com a cabeça não sei onde, aquele, segundo ela, que se matou com fogos de artifício. Teve muita gente. Viu só? Disseram que eram artefatos, terroristas, bombas. disseram, mas as imagens mostram ele comprando fogos de artifício numa loja. E a gente viu. Qualquer pessoa que saiba o que é um artefato terrorista e fogos de artifício sabe. Tem até fogos de artifício que mataram gente. Aquilo do Black Block que matou um fotógrafo no Rio de Janeiro. Bom, mas ficou muito ruim para o Brasil, porque repercutiu isso no G20, cheio de jornalista estrangeiro cobrindo o G20. E lá no G20 me chamou a atenção, queria saber como é que Millet e Lula vão se dar. Eles são vizinhos, os dois fazem parte do Mercosul. Foi um aperto de mão. Eu diria um aperto de mão frio. Mas que antecede a um grande acordo. O acordo do gás lá de Vaca Muerta. É um gás de cheiro que dizem. É um gás que é lá do xisto betuminoso, injeta-se alguma coisa na terra. Está todo mundo reclamando que a terra vai ser poluída por isso. Se não me engano é terra indígena. É lá na Patagônia. E vem gasoduto. E por enquanto, como o fornecedor nosso de gás natural, a Bolívia, está com despencouro, está com um terço da produção de anos atrás, a Argentina vai usar uma transferência de gasoduto via Bolívia para entrar no Brasil com esse gás que vai vender para o Brasil. Vai dar aí de 5 a 10 bilhões de dólares por ano de gás. E está previsto um gasoduto que vai entrar no Brasil por Uruguaiana. Vem ali da Mesopotâmia, Argentina, entre os rios Paraná e Uruguai. E entra em Uruguaiana, provavelmente vai abastecer indústrias do Rio Grande do Sul, do sul do país, enfim. E mais, não tem como a gente não reconhecer, se a gente olhar as trocas comerciais de Brasil e Argentina, estão pujantes. Estão em um nível muito alto. Então, a questão dos dois, diz a imprensa argentina que, enquanto Milley quer Bolsonaro de volta no poder no Brasil, Lula está com saudade de Alberto Fernandes. Então, é esse o caso. Mas, enfim, esse é o principal registro que eu faço do G20. Vamos ver se eu anotei mais alguma coisa. Esse caso aí já é para o ano que vem, via Bolívia. Bom, tem outra coisa, né? É para depois do G20 o corte de gastos. Aí o pessoal fica cobrando, o ministro da Fazenda, que é o único hóspede de um hotel que foi totalmente alugado pelo governo chinês aqui em Brasília. Um dos melhores hotéis da cidade, já mencionei. Fica na beira do lago. Eu via na notícia dizendo que fica às margens do lago. Não, fica à margem do lago, numa margem só. Ele não está na outra margem, não é tão grande assim. Mas, enfim, tem também essas coisas. A primeira dama, né? Houve um apito forte de um navio. Não sei se foi ela, foi alguém lá que disse que era a buzina de um navio. Enfim, foi uma buzina irresponsável que assustou todo mundo. Bom, corte de gastos. Aí pressionaram o ministro da Fazenda, ele disse que só falta o Ministério da Defesa. Eu acho que vai continuar faltando, pelo menos. Mas, pelo que eu soube hoje, não vão mexer na previdência dos militares. Inclusive porque eles não têm o mesmo trabalho que os outros de Folha Federal. Estão na Folha Federal. Eles não têm hora, não têm descanso, não têm sindicato, não têm escolha de onde morar. É diferente. Além do fato de a promessa, o juramento de dar a vida, se for necessário. Bom, então, eu acho que não vão mexer na previdência dos militares. O Supremo concluiu uma votação, gente, uma votação sobre uma reforma administrativa de 1998, ainda é do século passado, só terminou agora. Estava sob liminar da ministra Carmen Lúcia, um liminar de 2007. A questão de CLT no serviço público. E por 8 a 13, o Supremo decidiu que sim, está valendo a reforma, não é inconstitucional a contratação do serviço público de CLT. Tem as estatais que têm lá o seu regime próprio, mas nada impede que leis estaduais, leis municipais, façam com que o funcionalismo público dos três entes federativos seja contratado por CLT. Estava interrompido desde 2007. Entre 1998 e 2007, houve contratações de CLT e estão valendo. Só que não vale para os regimes atuais, vale para quem entrar agora. E não vale para as carreiras de Estado, auditor, procurador, juiz. Pessoal, isso que disse o jornalista de grande renome Alexandre Garcia é muito grave, porque a primeira dama do Brasil tem sido vista como um escândalo em todo o mundo, nos cinco continentes, porque as primeiras damas das grandes nações, elas são ensinadas a se comportar, não apenas diante da nação, mas diante de todo o mundo. O que nós vemos aí é que as primeiras damas são envolvidas em desempenharem ali papéis importantes ao lado de líderes de grandes nações, mas o que vemos no Brasil é uma vergonha nacional e internacional. Realmente o governo PT está desmoralizando aí o Brasil diante de todo o mundo, está sendo realmente uma vergonha para o Brasil. Esses governantes aí, esse presidente, mais uma vez, tem sido uma vergonha para o Brasil, não apenas aí a roubalheira que a cada vez está escancarada com esses gastos altíssimos do dinheiro público que o governo Lula não faz questão nenhuma de esconder. E agora essa postura aí da primeira dama, que foi mais uma vez escancarada a ponto desse evento ser chamado ali de Janja Palosa. Pessoal, isso é um absurdo e eu já te peço que se inscreva aqui no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui para a gente nos comentários. Tchau. 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 Tchau.